Povo meu que te fiz eu, dizem que te contristei Porque a morte me entregaste, em que foi que eu te faltei? Eu te fiz sair do Egito, com maná te alimentei Preparei-te pela terra, tua cruz para o teu rei Deus Santo, Deus forte, Deus imortal Vem de piedade de nós Deus Santo, Deus forte, Deus imortal Vem de piedade de nós Deus forte, Deus forte, Deus forte, Deus forte, Deus forte, Deus forte